Esse é o Danor 2, Augusto Neto e Sara FF Oficial Neta Campos, Grandos Reis E vou te olhar teus olhos, Deus nos acreditares com Deus Deus no ar, não deixa voar Deus no ar, não deixa o respiro Deus no ar, nem vou ver de direito Deus no ar, não deixa voar Pois eu fui horrível Eu só sinto em encerro E se sentir que eu não posso chorar E se sentir que eu não posso chorar E se sentir que eu não posso chorar O ar de dança